Tem uma matéria aqui que o Uriel queria comentar, que diz aí que a Rússia já perdeu o mesmo número de militares que os Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão, né? Uma matéria que saiu no Correio Brasiliense, que saiu no Meantropa, que saiu um monte de jornal, né? Que é o assunto aí da imprensa burguesa, é que os russos eles estão tomando um pau lá no... Lá na Ucrânia, né? Você vê que é um negócio mentiroso em primeiro lugar. Você vê que esses dados, eles vêm direto do Pentágono, né? A gente não sabe de onde vêm e tudo mais, como é que são, enfim. A gente só tem que denunciar, né? É uma campanha que eles não têm medo de jogar abaixo. Não é que nem a esquerda, que fica, vou apoiar o Putin, não vou, será que eu vou, será que eu apoiar o Zelensky, o que eu faço? Ai, meu Deus, vamos defender a paz e fica lá toda perdida. O pessoal é capaz de mentir, é capaz de dizer que os nazistas ucranianos são grandes heróis e tudo mais, porque é uma campanha decidida, companheiros. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. Eles estão decididos a atacar brutalmente os russos, atacar os chineses e atacar todos os países oprimidos que hoje estão levantando a cabeça. Eles, inclusive, aproveitam para fazer a comparação, dizendo que os Estados Unidos que são bons, né? Porque eles perderam pouca gente no Iraque e no Afeganistão, né? Se a gente for entrar nos números que eles mataram lá, né? As milhões de pessoas que eles assassinaram brutalmente, é outra história. Mas, enfim, querem dizer que os Estados Unidos estão bombando e que os russos estão perdendo lá na Ucrânia, né? Mas a gente sabe muito bem, se a gente for ver na RT, na Sputnik, na imprensa russa, que os russos estão fazendo uma operação ultraprofissional lá, né? Além de evitarem matar o máximo de civis possíveis, estão acabando com tudo quanto é arma, quanto é base militar, quanto é base de produção de armas biológicas, né? Com efeito de massivo letal, é terrível, companheiros. Então, é muito importante a ação dos russos e é óbvio aí que a imprensa vai fazer esse tipo de campanha. É isso aí. Nós já declaramos nosso apoio aos russos abertamente, já fizemos um ato. E é importante que toda a esquerda apoiasse, né? Apoie os russos, que os russos estão... Não só eles não estão simplesmente, né? Até essa questão de desbancar os nazistas da Ucrânia, que é muito importante, ela é secundária. Na verdade, o fundamental aqui é que eles estão enfrentando o imperialismo, né? E qualquer enfrentamento, qualquer forma de enfraquecer o imperialismo é fundamental que seja apoiado, como a gente apoiou também o Talibã, a gente apoia a China, né? No conflito que eles têm ali, uma zona mais ou menos de conflito que eles têm no imperialismo, em vários locais ali. A gente apoia toda essa... qualquer luta, toda e qualquer luta contra o imperialismo, né? A gente apoia toda essa... 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 A gente apoia toda essa...